Eu corro 5 quilômetros 3 vezes por semana. Já competi muito em maratonas, São Silvestre. Hoje eu treino só para manter. E com a pandemia do coronavírus, eu e muitas pessoas paramos de treinar. E trancada em casa, eu só comia guloseimas. E há duas semanas eu fui fazer exames de rotina e o meu triglicerídeos estava mais alto que cu de girafa. O normal é estar menos de 150 e o meu estava quase 600. Agora estou treinando, cuidando da alimentação e tomando remédios para baixar. Então, eu falo uma coisa para vocês. Temos que se cuidar para não pegarmos coronavírus. Mas não parem de fazer exercícios e cuidar da alimentação. Pois se você não morrer de coronavírus, você vai morrer por causa do colesterol alto, diabetes, infarto. É verdade. Ninguém é imortal. Todos nós vamos morrer de um jeito ou de outro. Então, se cuide, male, aproveite a vida, pois ela é curta demais para você ficar trancado em casa. Ok? Fica a dica.